Você já ouviu falar na Agenda 2030? Também conhecida como Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, ela estabelece a erradicação da pobreza, a proteção do meio ambiente, saúde e bem-estar da população e redução das desigualdades como compromissos que devem ser assumidos por todos. No Renfoco, que começa agora, vamos falar sobre o papel do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil no cumprimento dessa agenda e que ações estão sendo realizadas para cumpri-la. Vem com a gente! O Renfoco recebe assessoras de projetos institucionais do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, SEBEDES, Tatiana Araújo. Pesquisa realizada pelo IBOP em abril de 2017 revelou que apenas 1% da população já trabalha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 11% já ouviram falar. O secretário nacional de Articulação Social, Henrique Vila, falou sobre a criação da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e como engajar a população nesse tema. A Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de Governança, Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, atores dos governos, governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, do terceiro setor, da academia e do setor produtivo. Para ter a forma que a gente entende de saudável, de estabelecer um diálogo com atores sociais numa agenda que é plural e é coletiva. Agora veja, essa é a instância nacional de governança. O que a gente defende também e está no nosso plano de ação dessa Comissão Nacional é que as instâncias subnacionais reproduzam, na medida do possível, o modelo nacional. Portanto, o que a gente está dizendo? O Rio de Janeiro tem que ter uma comissão estadual. São Paulo já tem, Paraná já tem, Roraima está criando o seu, Piauí já tem. Para eu ter esse conjunto de atores, dos mais simples aos mais, eu diria, elaborados atores da sociedade brasileira vinculados ao processo, à caminhada, a gente precisa que esses atores conheçam da caminhada. Portanto, conhecer a agenda, a gente traduzir essa linguagem da burocracia para chegar ao cidadão comum é fundamental. É um plano de comunicação que nos move nesse momento. Está sendo aprovado um plano de comunicação estratificado para que ele tenha uma linguagem exata para conversar com criança, com adolescente, com acadêmico, com terceiro setor, com cidadão comum. Todos eles são atores e protagonistas da agenda, mas eles precisam conhecer, se enxergar na agenda para que eles possam assumir o seu protagonismo. Um dos desafios principais agora é fazer a população conhecer e, como disse o Henrique Vila, se sentir parte desse processo. Para a gente explicar para o nosso telespectador, o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, essa agenda 2030? Essa agenda 2030, a gente pode colocar de uma forma simples, que é uma agenda de objetivos e desejos do mundo inteiro. Então, tanto para a parte ambiental, quanto para a parte social, e inclui também melhorias na parte financeira para os países. E foi uma agenda que foi escrita por quase 200 países. Então, realmente, ela consolida aí o que o mundo está almejando de um planeta melhor. E como cidadão comum, que não conhece essa agenda, pode ter informações e saber como se engajar também nessas ações, fazer parte dessa transformação? Bom, existem vários meios para chegar ao conhecimento dos ODS, desde começando pela agenda da ONU, pelo site da ONU, quanto o próprio site do governo, que já está endereçando essas questões, quanto em nível estadual também, buscar a LERJ, por exemplo, para essas informações, ou o próprio site do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E como o Conselho hoje está trabalhando a sensibilização do setor privado, a iniciativa privada, para se engajar nessa agenda? Bom, nós trabalhamos bastante com apresentações, com palestras, como forma de conhecimento, e nós trabalhamos também com um workshop junto às empresas, para poder explicar desde o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como integrar isso no negócio da empresa e como migrar até a comunicação dentro da empresa e para as partes interessadas. O representante do PNUD, que esteve presente no evento que o Fórum realizou em junho aqui na LERJ, falou para a gente um pouquinho. Vamos ouvi-lo. Hoje em dia, o setor privado tem sido um grande apoio na implementação da agenda. Várias empresas já perceberam o seu papel social, no sentido de fazer com que os seus negócios tenham cadeias de produção que sejam mais sustentáveis, mas também perceber e fazer atitudes para que trabalhem uma reconscientização também. A gente fala em produção e também em consumo sustentável. São dois temas que já estão na agenda há um tempo, mas que agora começam a se concretizar. Um dos pontos importantes dessa agenda também, e que mudou um pouco dos ODMs, ela vem dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e o que houve uma mudança que a gente percebe é na questão do financiamento. Hoje está muito mais claro para os organismos que é necessário fazer essa implementação, haver uma articulação, mas também criar formas de fazer essa transição de uma economia tradicional para uma economia de baixo carbono. O tema que o SEBEDS trata, de precificação do carbono, já é uma ação concreta, que a gente pode dizer, dos ODSs? É, um dos grandes passos que nós estamos trabalhando para a parte de implementação. Existem conversas já com o governo, existe já uma proposta sobre precificação de carbono, e que tem caminhado aí junto com conversas governamentais para ver o quanto que a gente consegue caminhar nessa agenda. E na prática, como a gente poderia explicar isso para o telespectador, o que é exatamente essa questão da precificação do carbono? Para explicar de uma forma mais simples, a precificação de carbono é quando a gente precifica a questão do lançamento de carbono e incorpora esse valor nos produtos e nos serviços. Então, de certa forma, a gente está incorporando aí, internalizando um custo que seria ambiental para dentro desses processos. E gerando um estímulo para quem usa menos carbono, quem impacta menos o meio ambiente, para ele poder ter um preço mais competitivo no mercado. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. Voltamos com Tatiana Araújo. Um dos maiores desafios da Agenda 2030 é monitorar os avanços. Em abril de 2018, o IBGE lançou a Plataforma ODS, que reúne informações de mais de 70 órgãos brasileiros. Nela é possível acompanhar os objetivos do desenvolvimento sustentável. O IBGE, ele vem participando do grupo da ONU, que trata da discussão dos indicadores globais, né? Isso desde 2015. E naquele momento, então, o IBGE passou a se organizar e constituir grupos de trabalho que o IBGE coordena, mas são grupos formados por outras instituições produtoras de informação, né? Então, nós começamos com esse processo de discussão e quando a ONU aprovou o quadro de indicadores globais, então, o IBGE passou para a discussão de quais desses indicadores ele poderia produzir. Então, isso sempre junto com as instituições produtoras de informação. Então, ele conseguiu produzir 40 indicadores até o momento que estão disponibilizados na Plataforma Digital ODS, que é uma plataforma para a sociedade. É uma plataforma brasileira de acesso a esses indicadores. Cada indicador possui gráfico, possui uma ficha metodológica, possui mapas, se a informação está disponível por grandes regiões e unidades da federação ou outros recortes. É uma plataforma que também apresenta notícias sobre os ODS e eventos e uma área para que os grupos de trabalho possam, assim, discutir com mais facilidade essas informações, né? De bases de dados, de quais os indicadores mais adequados para cada objetivo. Então, essa área restrita que nós estamos chamando de rede ODS, ela vai permitir troca de arquivos, discussão, né? Desses indicadores que nós pretendemos, assim, produzir cada vez mais informação para a Agenda 2030. A gente está falando aqui de um desafio de monitorar, né? Ver quais são as questões e ter uma base comum de análise que permita que cada ação possa ser somada e a gente conseguir avaliar, então, o impacto. O setor privado, né? Por meio do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, já conseguiu, assim, a partir da leitura, do compromisso dessas empresas com as ODS, olhar efetivamente para quais são as prioridades dentro da agenda que vão ser, enfim, que vão ser focadas, né? Quais são as prioridades do setor privado? Olha, as prioridades, elas acabam sendo direcionadas muito para cada empresa, né? E o que a gente tenta buscar junto com as empresas é que elas olhem para o seu próprio negócio e visualizem onde que elas estão impactando, tanto positivamente quanto negativamente, os ODSs, para trabalhar com esses principais ODSs dentro da sua cadeia de valor. E traduzir isso para os diversos níveis deve ser o desafio também, né? Falar com os funcionários, mostrar que cada atitude faz diferença ou pode impactar positivamente? Sim. Desde 2015, quando foram lançados os ODSs, foi lançado também um guia de implementação dos ODSs para as empresas, que é o SDG Compass. Nele, uma das etapas é exatamente essa internalização dos ODSs. Como que as empresas, elas conseguem, a partir do estabelecimento de metas e de indicadores, desdobrar isso dentro da sua empresa, para que desde os maiores níveis hierárquicos até na ponta, todo mundo consiga se engajar nessa agenda. E é de fácil migração, esses dados das empresas, para essa plataforma do IBGE? Quer dizer, esse acompanhamento vem sendo feito também pela iniciativa privada, desse monitoramento feito por órgãos brasileiros de dados e de informações? Sim, a ideia é que sempre as empresas, elas estejam alinhadas com o que está sendo estabelecido pelo governo, assim como buscando uma interface com outras empresas que atuem mais ou menos na mesma área, para conseguir fazer uma comparação e ver como que elas estão conseguindo avançar. Lembrando que é importante que a agenda dos ODSs não é uma agenda competitiva, é uma agenda colaborativa. Então, é sempre importante as empresas se ligarem aos outros setores para ver como que elas conseguem avançar juntas. Também é uma discussão a respeito de como a sustentabilidade impacta na vida, no dia a dia da sociedade. E vários costumes vão se alterando por conta dessas agendas maiores. Então, você falou de sair de uma realidade de competição para de cooperação, é muito também para pensar a sobrevivência e como estaremos no futuro. É um processo que ainda está avançando de contentização das pessoas em relação aos ODSs, mas hoje em dia a gente escuta já diálogos não tão direcionados, mas que são influenciados pela conversa dos ODSs. Então, você escuta as mulheres falando sobre o empoderamento feminino, sobre igualdade de gênero. A gente consegue ver as pessoas mais preocupadas com a cidade e com as condições da cidade. Então, acho que é uma questão de mais alguns passos para as pessoas entenderem como que essas questões estão se relacionando e como que elas também podem atuar nessa agenda. E em relação ao futuro, né? O que o Conselho Empresarial Brasileiro vem projetando de prioridades e de mudanças necessárias para o Brasil, para ele se adequar e conseguir avançar nessa agenda tão interessante, mas que basicamente é uma agenda que integra o Brasil com o mundo? Bom, um dos passos mais importantes que nós estamos fazendo agora, que é junto com os presidentes das empresas, é uma agenda de propostas com 10 propostas para nível de presidência e que vem totalmente alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, tanto de forma direta quanto indireta. Então, a gente consegue levar aí propostas que podem ajudar no crescimento econômico do país, associados à sustentabilidade e conversando diretamente com os ODSs. Então, falando também nessa questão do financiamento de novo, né? Que a gente falou no bloco anterior, quer dizer, pensando formas de tornar sustentável essa mudança. Sim. O financiamento dessa agenda, na verdade, ela vem por vários setores, né? Ele é uma agenda que tem que ser bancada tanto pela sociedade, quanto pelos governos e também pelo setor empresarial. Então, só com a atuação dos três setores que a gente vai conseguir realmente implementar. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel do legislativo nessa agenda. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançou uma publicação para orientar o poder legislativo sobre como colocar em prática os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos ver. Esse documento foi uma publicação internacional feita pelo PNUD, pelo GOPAC, que é a Organização dos Parlamentares Contra a Corrupção, e o Banco Islâmico de Desenvolvimento. Então, esse trabalho fez um grande levantamento sobre iniciativas capitaneadas pelos poderes legislativos em vários países do mundo na hora da implementação dos ODS. Então, ele traz questões sobre como se trabalha com o orçamento do Estado, como se envolve a população e sociedade civil nas decisões legislativas, faz a ressalva da importância desse envolvimento. Então, a gente fez um esforço da tradução desse documento para fornecer para as Assembleias Legislativas Estaduais, para que também seja, assim, um mecanismo prático. A partir do momento que a gente trabalha com a definição da importância, a gente traz umas questões que convidam a reflexão sobre como os parlamentos devem agir, mas também traz exemplos específicos de como isso tem sido trabalhado em diferentes países, com diferentes contextos. Tem muitos exemplos aqui do Sul Global, de países que têm trabalhado essa questão da implementação dos ODS a nível nacional. Então, a gente tenta fazer com que isso seja um manual mesmo, seja um manual prático, uma ajuda efetiva para parlamentares e para a sociedade civil e para o setor privado, vejam de que maneiras eles também podem ajudar os setores governamentais a implementar essa agenda. Os parlamentos, nesse caso, têm um papel fundamental, que é porque os parlamentos são os representantes da sociedade civil no governo. Então, é preciso que seja cada vez mais envolvida a sociedade civil para que a gente define quais são as prioridades de ação. A gente, na verdade, está falando da necessidade de todos os setores, inclusive o Poder Legislativo, olhar para essa agenda e ver de que maneira a sua ação pode impulsionar determinados pontos. Em relação ao SEBEDES e a agenda que o SEBEDES vem tocando, já há alguma proposta ou algum ponto que se observa a necessidade de apresentar uma lei, por exemplo, um projeto de lei, para alterar o quadro e facilitar que as empresas se engajem na agenda? A gente sempre busca uma conversa com o governo, com todos os nossos estudos, para verificar o que pode ser melhorado nesse sentido. Um exemplo que eu posso dar é precificação de carbono, como você falou anteriormente. Já existe uma proposta do setor empresarial assinada por quase 30 empresas que foi levada ao governo, tem sido feitas conversas nesse sentido para ver como que pode ser ajustada a legislação, de modo que, dessa forma, as empresas caminhem por um caminho mais sustentável, utilizando energia renovável e fomentando essa transição energética. Muito se fala a respeito da necessidade da sociedade civil buscar o legislativo e ajudar a impulsionar essa agenda. Como você observa essa necessidade, como isso pode se desenvolver nos estados? Há também um avanço nesse ponto, assim, da iniciativa privada entender a necessidade de conversar nas assembleias locais, legislativas ou nas câmaras para poder impulsionar essa agenda? Bom, as empresas, elas, pelo menos por meio do Cebedes, a gente consegue representar um grupo grande de empresas nessa agenda. Então, não necessariamente, às vezes, elas vão conseguir estar de forma direta presente, mas por meio de conselhos, como o Cebedes, a gente consegue fazer essa ponte, estando aqui na LERJ, conversando com vocês e levando as propostas e as ideias para as empresas. Quais são as publicações que já estão disponíveis no site do Cebedes que podem ajudar as pessoas a terem mais informação sobre o que são as ODSs e como fazer parte dessa agenda? Bom, nós temos o Guia dos ODSs para CEOs, que é uma publicação pequena e bem objetiva, que ajuda tanto para levar para os presidentes das empresas essa agenda, assim como disseminar internamente. Nós temos o Guia dos ODSs para o SDD Campus, que também ajuda a entender os objetivos de desenvolvimento sustentável e como inserir isso dentro da empresa. E nós estamos conversando aí em relação a jogos, que a gente vai divulgar brevemente também, que aí a gente consegue, através de jogos mais lúdicos, levar esse conhecimento para vários níveis. Levar a gamificação aí. Exato. E dentro desses desafios, assim, a gente fala, é muito importante o papel da liderança, mas na sociedade, na maneira como a gente vive hoje, a gente sabe que não dá para ficar também esperando que essas lideranças avancem. Cada um pode fazer a sua parte, sua pequena parte nessa mudança. De que maneira, assim, vocês observam esse jogo? Quer dizer, de ao mesmo tempo ter que falar com o CEO, mas também chegar aos níveis mais, quer dizer, ao chão da fábrica para falar com os trabalhadores e mostrar que pequenas opções ou mudanças no dia a dia podem gerar esse comportamento mais consciente a respeito da sustentabilidade do meio ambiente? Bom, na verdade é uma mudança de forma de diálogo. Com níveis mais estratégicos, a gente busca sempre mostrar o quanto que a sustentabilidade pode gerar de novos negócios, ela pode alavancar as questões estratégicas da empresa e quando a gente vai na ponta, a gente conversa também sobre a conscientização e como cada um pode mudar os seus hábitos individuais e percepção muito ligada à agenda de produção e consumo sustentável para ajudar a desenvolver uma agenda mais sustentável no país. E nesse contexto, a gente vê também entrar outros conceitos mais fortemente no país. Tanto, por exemplo, a economia circular, que é a possibilidade de você avaliar mais os ciclos de vida dos produtos e pensar formas de descartar e de gerar novos negócios e outros conceitos que vão também ajudando a economia e mudando de cor. Hoje fala-se, por exemplo, da economia criativa também como um palco para grandes mudanças. É possível perceber no empresariado uma preocupação maior com o meio ambiente? Quer dizer, esse entendimento de que mudanças climáticas, mudanças no dia a dia e no meio ambiente de mais longo prazo podem estar diretamente ligadas à sustentabilidade daquele negócio no tempo? Sem dúvida. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só da questão ambiental e da questão social. A gente inclui o fator financeiro. Então, nessa mudança toda de economia, de demandas, inclusive de investidores, as empresas precisam ver como se sustentar nessa nova economia. E isso significa incluir na sua estratégia de negócios para manter o seu lado financeiro, o lado social e o lado ambiental de forma agregada nos negócios. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Tatiana. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Você já assinou o nosso canal no YouTube? Ainda não? Então vai lá, o endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para nosso e-mail ou rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-98-890-4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho